Amor de Deus O mundo como um oceano Sua beleza me atrai Tão largo quanto o universo Como posso entender Que um Deus assim tão grande Veio ao mundo pra morrer Oh, Deus de tal maneira me amou Oh, que seu próprio Filho entregou Oh, Deus de tal maneira me amou Oh, que seu próprio Filho entregou Alto é intransponível Profundo também, mas acessível A sua extensão é incomparável O amor de Jesus é incalculável Alto é intransponível Profundo também, mas acessível A sua extensão é incomparável O amor de Jesus é incalculável O amor de Jesus é incalculável Alto é intransponível Profundo também, mas acessível A sua extensão é incomparável O amor de Jesus é incalculável Amor de Jesus é incalculável Oh, Deus de tal maneira me amou Oh, que seu próprio Filho entregou Oh, Deus de tal maneira me amou Oh, Deus de tal maneira me amou E seu próprio Filho entregou Ele entregou Ele entregou Ele entregou Ele entregou Oh, oh, oh.